Oi pessoal, estamos aqui em mais um dia, quinta-feira, dia 14 de maio. Vamos iniciar, fechar nossos olhos, agradecer a Deus e falar com Ele. Tenho duas mãozinhas que prontas estão Pra fazer boas coisas de bom coração Cinco dedos nesta mão, outros cinco nesta outra E agora juntinhas perto do coração Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia Te agradecemos porque nós estamos quase finalizando essa semana E o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos guardou, nos protegeu Nós te pedimos que continuem nos abençoando Em nome de Jesus, amém! Amém, 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 amém Aleluia! Amém, amém. Amém, 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 amém... Toca até tambor Basta um palante Saindo do ovinho Desenvolçadinho Pra pular, pra correr, pronto pra dançar Essa é a dança do partido Vem com esse andar de bombolê Eu na cintura e no bico Essa é a dança do partido Ele inventou o padre desses Quatro de ladinho batendo as asas Fe, 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 fe Ei, tá jovajindo teu poder Oh, aleluia Ele é artista Louva o criador Ele tá bombando Toca até tambor Basta um palante Saindo do ovinho Desenvolçadinho Pra pular, pra correr, pronto pra dançar Essa é a dança do partido Vem com esse andar de bombolê Eu na cintura e no bico Fe, 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 fe Essa é a dança do partido Ele inventou o ADD Susca de ladinho batendo as asas Fe, 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 fe Fe, 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 fe Essa é a dança do partido Vem com esse andar de bombolê Eu na cintura e no bico Fe, 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 fe Essa é a dança do partido Ele inventou o padre desse Susca de ladinho batendo as asas Fe, 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 fe Um, dois, três Um, dois, três Abra o teu coração Pois Cristo quer entrar Quatro, cinco, seis É Jesus outra vez Batendo a porta ele está Sete, oito, nove, dez Quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil Mas Cristo é o número um Um, dois, três Abra o teu coração Pois Cristo quer entrar Quatro, cinco, seis É Jesus outra vez Batendo a porta ele está Sete, oito, nove, dez Quanto eu posso contar? Quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil Mas Cristo é o número um Um, dois, três Abra o teu coração Pois Cristo quer entrar Quatro, cinco, seis É Jesus outra vez Batendo a porta ele está Sete, oito, nove, dez Quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil Mas Cristo é o número um No meu coração No meu coração No meu coração Ó Cristo Vem pra ficar Vem pra morar No meu coração Ó Cristo Um, dois, três Abra o teu coração Pois Cristo quer entrar Quatro, cinco, seis É Jesus outra vez Batendo a porta ele está Sete, oito, nove, dez Quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até mil Mas Cristo é o número um Cristo número um Cristo número um Crystal número um Crystal número um Para cantar essa canção Levante os braços Cante essa canção E diga as mãos Cante essa canção Balança a cabeça Cante essa canção E faça careta Para cantar essa canção, levante a perna Cante essa canção e bata os braços Cante essa canção e gire o corpo Cante essa canção e saia do chão Para cantar essa canção, balanço o joelho Cante essa canção e corra parado Cante essa canção, procure um amigo Cante essa canção e dê um abraço Um abraço é quem tá perto de você! O menino que tinha medo de errar A autora desse livro é Andréia Viviana Talmão Ilustrações é de Camila Carrocini Nesse livro, você vai encontrar a história do menino Pedro Um garoto bem bacana, mas que vivia com medo E não era um medo, mochuruca, não De saci, homem do saco ou da cuca O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar Pedro vivia com medo, mas era medo de errar Quando seus amigos chamavam Pedro para brincar de pique-pega ou cabra-cega Para jogar futebol ou queimado, Pedro dizia Não, obrigado! Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar Ficava todo preocupado, imaginando a gozação Melhor não participar do que ficar parecendo um bobo Então, preferia ficar sentado assistindo ao desenho animado E Pedro passava seus dias sozinho na frente da televisão Quando Pedro foi para a escola, aprender as letras e os números É claro que se viu em apuros Porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola Cada vez que a professora dizia Hoje vamos aprender uma nova lição Seus colegas ficavam curiosos na maior agitação Mas Pedro, ai, 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 só sofria Sofria pensando que não conseguiria entender E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação Lição nova Depois vem prova Os pensamentos iam e vinham Tirando sua atenção Na verdade, só serviam para causar-lhe aflição Quando a professora pedia Abram seus cadernos Pedro logo começava a sentir muita raiva Chorava e espermeava Tinha tremelique e dava xilique Borracha, então Não queria nem ouvir falar É que borracha só usa quem acabou de errar Copiem no caderno Era a frase mais temida Só de ouvir Começava a sentir arrepios e calafrios Só de pensar que teria que copiar um monte de palavras no caderno Pedro entrava em desespero Com tantas palavras É certo que eu vou errar de montão E o medo de errar Era maior do que medo de bicho papão Mas houve uma certa noite Que algo diferente aconteceu Pedro adormeceu e de repente No sonho Uma fada apareceu A fada se apresentou Muito prazer Sou a fada das crianças Que tem medo de errar Pedro não podia acreditar Já tinha ouvido falar Da fada madrinha da Cinderela Da fada madrinha dos dentes Das fadas da bela adormecida Mas daquela fada Por mais que tentasse Não conseguia se lembrar A fada foi logo convidando Pedro para passear Quero que você venha comigo Conhecer um lindo lugar Aposto que vai gostar Pensando que nesse passeio Não teria nada que acertar ou errar Pedro aceitou o convite Sem medo e sem reclamar Usando a varinha de condão Voaram sem avião Depois de voar bastante Pararam num reino bem distante Pedro viu no portão Uma placa interessante Que reino é este? Perguntou Pedro Você vai conhecer agora Respondeu a fada Fazendo uma careta engraçada Pedro olhou Olhou de novo E até se assustou Tudo ali era realmente perfeito Nada parecia ter defeito Todas as flores eram iguais Todas as casas eram iguais Todas as árvores eram iguais Todas as ruas eram iguais Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor Foi então que Pedro estranhou Não vejo nenhuma pessoa Quem é que mora aqui? Perguntou Pedro A fada respondeu com um lindo sorriso Ninguém mora aqui, Pedro No reino da perfeição Não se permite errar Por acaso, você conhece alguém Quem nunca errou? Pedro coçou a cabeça Pensou, pensou Não conseguiu se lembrar De nenhuma pessoa Que soubesse Só acertar A fada abraçou Pedro E disse com uma voz macia Pedro, agora você já sabe Que medo de errar É bobagem E não combina com alegria Quando Pedro acordou Contou todo o sonho para a mãe E decidiu Que já estava na hora De mudar a sua história A partir de agora Não vou ter mais medo de errar E se isso acontecer E algum colega implicar Prometo que não vou ligar E depois desse dia A vida de Pedro Se transformou Quando os amigos O chamam para jogar futebol Ou queimado Pedro responde animado Oba! Vamos nos divertir um bocado Já não se preocupa mais Se vai jogar certo ou errado Aproveita cada momento Para ter os amigos ao seu lado Na escola então Que diferença Pedro percebeu que aprender É mais legal do que se pensa O que importa é descobrir O que cada dia pode trazer De conhecimentos, novidades e experiências Nem preciso dizer Que hoje Pedro É um menino muito mais feliz Porque entendeu Que nesta vida Todo mundo é aprendiz Nossa Que história legal Vocês gostaram? Eu amei essa história Viram só Como que é importante Nós tentarmos A gente tentar fazer as atividades Não precisa ter medo de errar Não tem problema Porque nós estamos aqui Para aprender Algumas vezes nós vamos errar E algumas vezes nós vamos acertar E é isso mesmo Faz parte Tá bom? Agora Nós vamos precisar Do jogo Aquele jogo da memória Com os nomes dos colegas Essas duas folhas Que a Tia Carla enviou para você Lá no kit de atividades Então você pode pegar E cortar A foto dos seus amigos E o nome Vou começar a cortar o meu aqui Tem aí Todos os seus colegas Na nossa sala E tem também Até a Tia Carla Tem que cortar Quadradinho por quadradinho Tá bom? Já recortei Todas as fotos Agora Eu vou recortar Os nomes dos colegas Já recortei também Todos os nomes Como que vai funcionar Esse jogo? De um lado da mesa Você pode colocar Todas as fotos E do outro lado da mesa Você pode colocar Os nomes Esse jogo Para formar par Você vai precisar Encontrar A foto Do seu colega E o nome dele Vou tirar aqui Tirei esse E esse Quem é esse colega da foto? É o Jonas E esse nome Que eu peguei? É o nome É o nome do Arthur Augustus Formou par? Não formou par Então O jogo Continua Até que você Consiga encontrar O nome Dos seus colegas E ó Agora peguei aqui Tirei uma foto Quem é essa? A Emily E agora tirei Um nome De quem é esse nome? É da Emily Formou par? Então Formou par Então Fica aqui O parzinho Já Com a minha mão Para eu contar Meus pontos Pode convidar Sua família Para brincar com você Pode convidar O irmão A irmã Quem tiver Divirtam-se Muito Depois desse jogo Da memória Nós vamos precisar Dessa atividade Aqui ó Símbolos E letras Que tá lá No kit De atividades Primeira coisa Nome Completo E depois A data Então Enquanto vocês Estão colocando O de vocês Aqui Eu vou Colocar o meu Lembre-se De Dar um Espaço Porque o nosso Nome Não é Todo junto Ó É só Colocar um Dedinho Assim Para dar O espaço Ó Coloquei O meu Nome Completo Aqui Aí A data A data De hoje 14 Quem lembra Como que eu faço O número 14 14 O número 1 Juntinho Com o número 4 14 De Maio Que é representado Pelo número 5 Tá aqui Junto na sua Atividade aí Foi uma fichinha Como esta Nós vamos Recortar Essas três Imagens Ó Vamos recortar Quais imagens Você está Vendo aí Tem uma Bacia Tem pastel E tem Banana Esta Atividade Está falando Assim Vamos combinar Sons Parecidos Recorte Os desenhos E cole Os nos Locais Apropriados Cada frase Dessa aí Nós vamos Ter que Identificar Com qual Desses desenhos Irá rimar Tem um nome Em cada frase Que está Com uma cor Diferente Você consegue Identificar Algum Desses nomes Tem aí Nomes Que a gente Tem amigos Na nossa Sala Ó Tem aí Maria Tem a Ana Que é Amiga Lá da Nossa Sala Da Sala Da Tia Ketlin E tem Aí Um nome Gabriel Ó Para o Gabriel Eu vou Dar um Bacia Pastel Banana Qual é O nome Que combina Que rima Com Gabriel Quem se lembra O que é rima A rima São aquelas palavras Em que o som Terminam Parecido Como por exemplo Avião Coração Terminou Parecido Então por isso que a gente fala que o som combina Que rima Porque eles são parecidos Então aqui Gabriel Rima com Banana Rimou Gabriel Banana Combinou Eu acho que não combinou não Então tirei aqui a banana Gabriel Bacia Rimou Gabriel Bacia Hum Eu acho que combinou O que é que vocês acham? Gabriel Bacia Ah Mas pensando melhor Não combinou não E Gabriel Pastel Rimou Gabriel Pastel Para o Gabriel Eu vou dar um Pastel Combinou Então no primeiro quadradinho aí Nós vamos colocar o desenho do Gabriel Do pastel Que vai rimar com Gabriel Ó Colei aqui O próximo Tá falando assim Para a Ana Eu vou dar uma Vamos ver o que que vai combinar com o nome da Ana Bacia 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 Combinou Hum Eu acho que não combinou não E Ana Banana Combinou Agora combinou Então no segundo quadradinho nós vamos colar Banana Porque ela combinou com o nome da Ana Tá lá ó Tá lá ó Agora o último Para a Maria Eu vou dar uma Bacia Maria Bacia Vocês acham que combinou? Combinou Então a gente pode colar A bacia No último quadradinho aqui ó Então ficou Gabriel Rimou com Pastel Ana Rimou com Banana Maria Rimou com Bacia Nesse último Nessa última parte aqui da atividade Nós temos um desafio Qual palavra Combina com o nome de alguém Da sua família? Pensa aí o nome do meu pai Qual palavra será que combina com o nome do meu pai? Ou então pensa assim Qual palavra será que combina com o nome da minha mãe? E aí você vai registrar nessa linha O nome de alguém da sua família E vai desenhar aqui A palavra que você encontrou Que combina com o nome dessa pessoa Estão preparados? Então vamos lá Eu já consegui fazer o meu aqui ó Eu coloquei o nome Maria Que é o nome da minha sobrinha Ela chama Maria Eduarda Então eu coloquei aqui ó Para a Maria Eu vou dar uma melancia Maria Melancia O som combinou E você? Já conseguiu encontrar Uma palavra que combina com o nome de alguém da sua família? Maria